Fala filha da linda, sejam muito mais que bem vindos a mais um vídeo deste canal Nesse vasto e profundo oceano de jogos da franquia do nosso amigo Azul Oriçado mais rápido deste mundo Existem diversos jogos que acabam se tornando obscuros Seja por ser apenas lançado no Japão ou pelo fato que ele sai por algum console não tão acessível pra galera do Brasil E é exatamente isso que nós vamos jogar hoje e vou explicar pra vocês Hoje é dia de jogarmos Sonic Trouble Um jogo originalmente feito para o Game Gear e lançado em 1994 Ele existe como uma sucessão do Sonic Chaos, tem várias dinâmicas, inimigos e coisas novas implementadas Infelizmente pouquíssima gente conhece ele Mas calma meu caro amigo Xalabai, aqui nem tudo está perdido O que nós iremos jogar hoje é uma rack de Sonic Trouble Trouble Feito obviamente por fãs e que recria todo esse jogo em 16 bits Quero também já aproveitar e deixar o disclaimer pra vocês de que quando eu gravei esse jogo Eu não sabia dessas informações Por isso que eu estou dando esse contexto e contando tudo isso pra vocês no começo do vídeo Vocês vão perceber que durante toda a minha jogatina eu acho que se trata apenas de um fangame recriado do zero Mas não, esse jogo já existe e é ele que nós vamos revisitar hoje, beleza galera? Enfim, se ainda não é inscrito nesse canal, caiu de paraquedas Clica no botãozão vermelho aqui embaixo e já se inscreve E se você é velho de casa e quer receber vídeos antecipados aqui neste canal Se torna agora um membro Xalabai Agode Supremo Bom, recados, dados, disclaimers feitos Vambora pro vídeo que é isso que vocês estão esperando, né galera? Partiu! Bom meus amigos, tela de introdução Sonic Trouble Trouble, olha que bacana, ele está fazendo aqui ó E é o Bonino, o Lila Livre aqui, né? Você se decide quem que o Sonic vota nas eleições Por que eu falei isso, né? Por que eu entrei nesse... Nossa, vai chover comentário ruim agora no canal Enfim, Sonic Trouble Trouble, vamos pressionar Start Eu estou jogando no controle Eu sempre gosto de falar, fã game, que valoriza o fato de você poder jogar no controle Eu sou eternamente grato Porque a gente sabe que jogar no teclado às vezes é meio merda, né? Então você poder conectar um controle e ter a experiência completa de jogar um jogo Com certeza faz toda a diferença Bom, o jogo já começa falando que a gente pode trocar entre o Sonic e o Tails a qualquer momento Isso é muito bacana, a gente vai ver isso na prática A gente tem ali ó, toda vez que eles trocam, o nomezinho atrás também troca Tá vendo ó, Sonic e Tails, que em inglês é Miles, não sei porquê Bom, temos uma introdução, uma história aqui Depois da destruição do Death Egg, a Esmeralda Master retornou para o seu guardião E a Angel Island retornou para o céu Esse é o final de qual jogo, pessoal? Imagina que seja o Sonic 3 ou o Sonic 2 que destrói o Death Egg Eu acho que é o Sonic 2 Caramba, eu sou pôster de Sonic totalmente Bom, mas temos aí a Angel Island flutuando e subindo ao céu Olha só que coisa bonita Essa aí deve ser a Esmeralda que eles estavam falando, né? A gente tem um fundo Sonic e Tails no seu avião Olha só o Knuckles aí, é, deve ser depois do 3, com certeza Meio burro, né? O Sonic 1, 2 e 3, né? Tá, o que que tá acontecendo? Eita, tá chovendo aí Aqui tá chovendo Vai começar a chuva A gente tem um acesso já aqui, o controle do personagem? A gente desceu com o avião porque tava começando a chover Vai que o avião cai, né? Então não queremos estar vivo pra isso A gente tem... O que que é isso aqui no chão? Não consigo identificar É uma peça isso aqui Mas vamos ao que interessa, pessoal Comandos básicos aqui do Sonic A gente tem o Dash? Tem o Spin Dash E olha só que legal, pessoal Vocês conseguem ver que o fangame é bom Quando você tem detalhes como as folhinhas no chão Olha só Na hora que você faz o Spin Dash Vamos fazer mais perto aqui Olha só que bacana Toda vez que você pula no chão também As folhinhas saem Isso é um detalhe que pode passar a desperceber pra muita gente Mas eu gosto de observar Toda vez que eu jogo jogos assim Feitos por pessoas que não são as empresas Eu gosto de observar esse tipo de coisa Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui pra trocar de personagem A gente tem que apertar um botão? Ah, é exatamente isso A gente aperta o bolinho aqui do controle A gente pode trocar O Tails tem a habilidade dele de voar Vamos ver se ele cansa igual no Sonic Mania É pra cansar, né? Ah, olha só que da hora, galera Você consegue carregar o Sonic também Eita, começou a chover Vamos fazer o seguinte Vamos jogar com o Sonic, vai É a mesma coisa que eu baixar um fangame do Mario E ficar jogando com o Luigi, né? Não dá certo, não Isso aqui a gente tem que quebrar? Não, isso aqui acho que a gente tem que passar de fato com o Tails Ah, eles colocaram dinâmicas Pra que a gente consiga passar em algumas partes específicas da fase Isso é legal, hein? E só o fato de ter uma fase do Sonic chovendo Já é um negócio completamente diferente Ah, isso aqui é uma máquina do Robotnik Que voltou à vida Tá acontecendo? Vai atacar a gente aqui? Ah, é, que? Ah, eu tô com as esmeraldas Eu virei o Super Sonic É isso? Tá tudo bem, eu não tô mudando Eu sou o Super Sonic Eu sou o Super Sonic Pronto É isso? Olha, galera, eu não apertei nada Ele virou o Super Sonic sozinho, tá? Queria deixar registrado aqui Que eu nem sei o que eu fiz Ah, Robotnik, seu safado Escapou de novo Vai, tela, deixa eu passar aqui Ah Ah, o quê? Ah, eu perdi as esmeraldas Caramba, isso tudo foi uma armadilha do Robotnik Ih, fez até assim, ó Ih, essa vai pousar, galera Tá, mas ele roubou todas as esmeraldas Ou ele roubou uma só? Eu vi a amarelinha na mão dele Era pra ter todas, né? É o que faria mais sentido E quem que é esse bicho aí? Quê? É um coelho novo? Um personagem diferente que a gente tem? Olha só que bacana Aquilo tudo era uma introdução do jogo Caramba Um game feito pelo Noah Copeland Noah Copeland Você já tem o meu... Todo o meu amor, cara Aí ali embaixo, ó É como se... Caramba É como se fosse mesmo um filme, sabe? Quando começa o filme E vai aparecendo o... Tipo os créditos logo no começo, assim De quem fez Toda a parte conceitual Parte de arte Design Música Aparentemente É, exatamente Foi ele que fez a música Era isso que eu ia falar Tá aparecendo que essa música aqui Não foi reaproveitada de outros Sonics, não Igual a gente costuma ver em... Fangames Caramba, esse fangame tem tudo pra ser O melhor fangame que eu já joguei aqui no canal Sério Peguei o poderzinho amarelo aqui Eu não sei o que essa merda faz Será que é um... Sandal ou protetor? Aquele sandal que você tem que passar E já pode entrar na água Porque quando eu era criança Tinha que esperar uma hora, né? Era o meu maior trauma de infância Ah, olha essa dinâmica que legal Você pula na paradinha aqui, ó Você solta e joga pra cima Sensacional Eu ia falar que essa introdução Ela lembra muito o... O GTA O GTA 4, na verdade Que é o cara vindo de barco da Rússia Aí é ele falando com o primo dele Que tá chegando em Nova York Na verdade não é Nova York, né? É uma cidade parecida com Nova York Mas eu gostei muito Eu acho que foi a primeira vez que Fizeram isso de fato no jogo do Sonic Ou eu tô falando besteira, pessoal? Vocês sabem que vocês podem sempre Me refutar ao vivo aqui nos comentários, né? Fiquem à vontade, pelo amor de Deus Pode comentar Comenta à vontade Vamos fazer um teste, pessoal Comentem o que vocês estão achando até agora do jogo E depois no final você comenta de novo Qual foi a sua real impressão Porque a gente vai tentar jogar isso aqui até o final Como é uma demo Eu até esqueci de falar, pessoal Mas esse jogo aqui é uma demo Então prova... Ai, ai, ai Volta, 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 volta Volta, volta, volta Que eu quero pegar o Special Stage Ah, merda Eu queria ver se tem Special Stage Provavelmente não, né? Geralmente fangame não tem essas coisas É só quando é mod de Sonic Mania Ou alguma coisa parecida Que eles colocam, né? Imagina o trampo que deve dar pra fazer um... Fazer um bônus game Num fangame Eu falei game 300 vezes agora Num intervalo de 3 segundos Vamos por baixo Vocês estão vendo que essa fase tem muitos caminhos, né? A gente tem aqui o MC Brinquedo também Ele virou um caranguejo da Brahma, né? Vocês viram? Eu acho que essa geração atual Nem sabe quem é MC Brinquedo Que triste, hein? Bom, vamos por aqui Vamos por cima Esses inimigos Que a gente pula e mata também Que não oferecem muito perigo pra sociedade Eu não tô lembrado de ter enfrentado Nos outros Sonics Mas é aquela, né? Eu joguei... Joguei bastante Sonic 1 Pouco Sonic 2 E nada do Sonic 3 Não tem muita propriedade intelectual Pra falar Ô, meu Deus do céu Tá querendo doar Seus anéis aí, cara? Eis que o Sonic odeia capitalisto Quer se livrar do dinheiro Eu só não entendi uma coisa Pra que serve essa mola aqui, meu? Olha que bosta Isso aqui é mais inútil Que teta de homem, né? Como já dizia o Albert Einstein Quando ele descobriu a eletricidade Ele falou Isso aqui é mais inútil Que teta de homem Aí ele falou pra ele Não, Albert Einstein Isso aí vai dar pra ligar ar-condicionado Aí ele ficou felizão Opa, calma É, não temos bônus stage mesmo Nesse jogo Infelizmente Mas ó, a primeira fase Tá demorando, hein? Tá, chegamos no chefe O que que é isso aqui? Ah, é o Robinho É o Rubinho É o Lobinho Ó o Lobinho, Lobinho Essa música de batalha Não é do Robotnik também, né? O bom é que a gente tá com o Tails aqui E o Tails consegue dar uns golpes nele também Então a gente dá de fato dois danos Pronto, matamos Mas só não entendi ainda O que é essa merda, meu? Que diabo é esse personagem novo? É tipo o primo do interior do Sonic É o Cínico Eita, preula Plot twist é o que mais tem nesse jogo Tá, a gente tá nebado a água agora Por que que a gente tá com essa bolha aqui? Do nada Peraí Calma Ah, tá A gente não pode ficar muito tempo Dentro da planta Tá fazendo digestão do Sonic Caramba, que musiquinha legal Sério Tá lembrando um pouco de samba Eis que o Sonic é homenageado pelas rosas de ouro O macaquinho a gente conhece, né? De longa data O MC brinquedo também O legal é que o Tails Ele não perde o power up Eu acho que o Tails Ele só perde o power up Se a gente usar ele, né? Vamos fazer o seguinte Vamos jogar essa fase com o Tails Ah, olha só que legal O detalhe ali também, pessoal Do monitor A gente tá com o Sonic Troca pro Tails Ele automaticamente Ah não, pra lá Ele troca o... A imagem que tá no monitor ali de vida Pô, esse golpe de bola é muito bom, hein? Ele joga os dois Ai, caramba Era pra pegar o golpe de eletricidade Mas não tem problema A gente tá com o Tails A gente pode voar A gente é capaz de tudo Nessa vida Nunca duvidei de você, Tails Ai, caramba Voa Voa, filho Voa, voa Voa, minha gente Deixar a tristeza Pra lá Bom, pegamos mais uma vez o power up do sol aqui Que eu não sei pra que que serve ainda Esse power up aqui eu não tô lembrado do Sonic Mania De todos os outros eu lembro Agora desse aqui especificamente Essa área aqui também Ela é bem curiosa, né? Porque ela tem até uns diamantes lá de fundo E ao mesmo tempo ela é uma área aberta Olha que legal essa ponte que eles colocaram Esse golpe de diriri Vai, pula, Tails Mano, Tails não pula nesse jogo Tá, esquece aquela merda ali Vai pro chão mesmo Quero chegar no final pra ver se tem mais boss battle Ai, tem espinho aqui, eu não vi Será que a gente consegue jogar com Knuckles Nesse fangame aqui, pessoal? Eu acho que não, hein? A gente tá quase finalizando a segunda fase Por ser demo, eu acho que a gente já tá acabando já Opa! Opa, 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 opa! Temos bônus stage, sim, senhor Olha só que bacana Caramba Eu nunca tinha jogado alguma coisa parecida Isso aqui é reaproveitado de outro jogo? Eu tô achando que não É o cínico aqui de novo Só que a gente tem que bater nele, é isso? Ó, a gente tá chegando perto dele Pegar as moedinhas Não, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Aqui, bate nele Boa Ai, caramba Tem que bater nele ou não? Não entendi, né? Foi nada Entendi, foi nada Toma dano, não Que que é isso aqui? Eu não vou nem... Ah, tá, é areia movidice aquilo ali A gente perde velocidade Tinha um power up de raio ali Vocês viram isso? Aqui, ó Ah, tá dando nele Vocês viram ali em cima? É tipo Doom, pessoal Vocês jogaram Doom? As criançadas nem sabem que é Doom, né? É o jogo que roda até em calculadora científica Ali em cima, ó Do lado direito Na parte superior Você tem o... A facecam do bichinho ali, ó Ele tá mostrando a linguinha Tá postando a foto no Facebook No espelho A gente tem que ganhar dele É isso? Caramba Olha isso Nice demais Boris esteja direto do avião Mano, eu estou Legitimamente apaixonado Por esse jogo Sério Pelo amor de Deus, criador Termina logo esse negócio Pegamos a primeira esmeralda Tá lá Esse barulho, mano Meu Deus Nossa, ligaram a bretadeira ali Você viu? Editor, pelo amor de Deus Diminui esse som, cara Senão as pessoas vão me culpar aí Por ficarem surdas Caramba, esse jogo tá completo, gente Sério Serinho, serinho Olha só É o... Cabo Tomon Lembra do Digimon? Cabo Terimão Caramba É que é chefe difícil Era só relanele Ele morreu Como assim? Ah, é agora que é a batalha Tem que pular na cabecinha Ele tá mirando a gente Ai, caramba Tem mola ali Ainda bem que tem mola Cai o negócio aqui Sai fora Ai, caiu o loot do Fortnite ali Você viu? Vai, filho Para de voar Para de voar Para de voar Tomei dano agora Agora fui pra vala Não, eu tenho que passar essa fase Obrigatoriamente com o Tails Foi? Com o anelzinho? Tá lá Passamos o outro dois Eu acho, sinceramente Que esse é o final da demo Eu espero estar errado De coração Mas é isso Tá certo, infelizmente Esse foi Sonic Triple Trouble Eu não sei exatamente O porquê desse nome Talvez seja por conta Do Knuckles Do Cínico ali no meio E do Eggman Ah tá Agora a gente já tem A tela de introdução de novo Caramba, mas sensacional Sério A demo tem 20 minutos Mas eu acho que foram Os 20 minutos mais divertidos Que eu tive gravando Para vocês esse mês Aqui com toda certeza Mas é isso meus amigos Este foi Sonic Triple Trouble Foram 20 minutos de demo Que eu joguei aqui Com exclusividade para vocês É um fangame que saiu Muito recentemente Então provavelmente O criador vai levar Um tempo a mais aí Para soltar algumas fases novas Dinâmicas novas Enemigos novos Enfim Como eu disse para vocês Ao longo do vídeo Eu me surpreendi absurdamente Eu sinceramente Não estava dando muita coisa Para esse fangame aqui A gente joga vários fangames No canal Vocês sabem Que tem muita coisa Que é uma bosta Mas esse merece com certeza Virar um quadro E ficar do lado da Monanisa Lá no museuzinho do Louvre Se vocês assim como eu Gostaram muito desse fangame O que eles tem que fazer Petronzito? Já deixa seu link Eita Pera aí Que eu estou com o chapéu do Byron Aqui É concorrência Não pode não Quero aproveitar e deixar também O convite para vocês Me seguirem lá No meu Instagram Está rolando sorteios bacanas Dos produtos da Xalabá Store Por lá Além de fotos do meu dia a dia Making off Coisas que acontecem aqui Que eu obviamente Não trago para vocês no canal Fora isso a gente também interage Pelos stories e DMs Então se você curte o que eu faço E quer acompanhar um pouco mais O que rola em off Aqui no canal Me segue lá Bom eu vou ficando por aqui Lembre-se sempre Amem a vida Que a vida é um sopro Tudo passa muito rápido Não vale a pena levar Coisas ruins para o nosso futuro Se hidratem bastante Isso também é muito importante Eu até rimei aqui Não era a minha intenção Nos vemos amanhã Nesse mesmo Bate no horário Baixo do canal Xalabaias E tchau Cara eu realmente Virei o Eminem nesse final aqui Vou cantar um rapigode Para vocês aqui Brincadeira galera Tchau Até amanhã hein Mesmo horário Baixo do canal hein Tchau 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 Tchau